Ó, o Miguel tá de volta, a polícia militar prendeu, é um autor de roubo, né? Aprendeu munições e drogas em Caratinga. A vítima acionou a polícia que trabalhou bem rápido. E quem vai contar detalhes pra gente é o Miguel Braço. Resumo pra gente aí, Miguel. É isso mesmo, Nico. A mulher disse que seguia para a casa dela com o filho na motocicleta quando, em uma estrada próximo ao córrego dos Marinhos, foi surpreendida por duas pessoas que estavam em uma motocicleta. Um homem de 18 anos, na condição de passageiro, desceu armado, anunciou o roubo, levou a moto da vítima. Depois disso, eles fugiram sentido ao distrito de Santa Luzia, que pertence ao município de Caratinga. No entanto, a polícia militar foi acionada, começou os trabalhos, e a informação que a PM obteve é de que esse rapaz de 18 anos estava vigiando a moto furtada que foi escondida atrás do cemitério do distrito de Santa Luzia. No entanto, a moto roubada foi recuperada e uma segunda motocicleta, que segundo o boletim de ocorrência, estava com o homem, foi apreendida. No entanto, também, durante os trabalhos, os militares apreenderam drogas, dinheiro e munições. Os materiais foram encaminhados para a delegacia de Caratinga, as duas motocicletas apreendidas, um homem de 18 anos preso e um outro suspeito de participação neste roubo, ainda procurado pela PM. Nico? É, essa trenhada está para todo lado, né, Miguel? É o povo que gosta de trenho errado. Aí. Depois você volta aqui, Miguel?